Na nossa última entrevista, a gente conversou lá com o Raul, que ele estava na Coreia do Sul, e dessa vez a gente vai entrevistar uma pessoa super, super especial, que ela está lá nos Estados Unidos. Na pandemia, nas eleições, os Estados Unidos estão bombando, não por motivos muito bons, né, gente? Mas, enfim, vocês estão acompanhando as notícias aí, vocês estão vendo que a coisa está feia. Na verdade, vocês vão entrevistar uma pessoa, mas vai vir outra pessoa de brinde. Ela é brasileira, só que ela já está morando há bastante tempo nos Estados Unidos, e ela casou, ela está formando a família dela lá. E ela tem um bebezinho, que ele tem um ano e meio, o nome dele é Caleb. Antes da gente entrar, falar direto da entrevista, nós vamos primeiro explorar um pouco sobre o que a gente sabe sobre os Estados Unidos. Exploring the United States. Então, vamos lá, vamos fazer uma exploração virtual pelos Estados Unidos. Pergunta, como será que seria a gente ter a oportunidade de experienciar, ter uma experiência dos Estados Unidos, mas assim, pertinho. Por enquanto, a gente não pode ir lá por conta da pandemia. E mesmo sem a pandemia, o dinheiro também é um outro problema. Mas, enfim, vocês já se imaginaram? Você lá nos Estados Unidos, né? Você lá viajando, falando inglês. Então, let's get started. Sempre que aparece essa frase aí é, vamos começar. O que que vem na sua cabeça quando você pensa nos Estados Unidos? Vocês vão poder escrever a resposta, vocês vão poder desenhar a resposta, vocês vão poder até procurar uma imagem pra colar aqui pra mim. Como assim mais na internet? Você clicou aqui, ó, você viu que apareceu essa caixinha de busca do Google? Eu posso jogar aqui, por exemplo, o que que vem na minha cabeça quando eu penso nos Estados Unidos? Sei lá, me vem a estátua da liberdade. Aí eu coloco aqui pra pesquisar, aí ele já aparece a imagem, ó. Então, vamos supor que o que vem na minha cabeça quando eu penso nos Estados Unidos é a estátua da liberdade. Então, agora eu vou voltar pra minha visão do professor. Eu quero ver as leis de artes de vocês aí. Inglês. A gente pensa, né, no idioma, que fala inglês, que todo mundo tem que aprender na escola. A gente pensa nesses pontos turísticos, né, a Disney, pensa aí no Estado da Liberdade, a gente pensa na bandeira, né. Engraçado, os Estados Unidos nem é o nosso país, mas a gente sabe muito de cor a bandeira. Até porque todos os super-heróis, eles são americanos, né, e os caras têm a roupa com a cor que eu faço isso. Gente, olha o Gabriel, fala dos Estados Unidos e você não lembra do Trump. Ele lembra do Cabu e lembra dos Vingadores. E o Trump, vocês viram que ele tentou até o último momento pra ver se fazer a recontagem daqueles votos, porque ele queria continuar no mandato. Mas, né, felizmente parece que houve uma intervenção divina aí e o Biden ganhou. Então vai ser aí os últimos meses do Trump no poder. Gente, agora eu vou passar pra frente, então bacana. Intercebe minha arte. Então, a gente fala dos Estados Unidos, vocês lembram aí dos pontos turísticos, vocês lembram do inglês, vocês lembram de turística e vocês lembram de filmes. Let's explore. Vamos explorar. Nós vamos visitar cinco lugares diferentes dos Estados Unidos, tá? Sem sair de cá. Vamos ver aqui o primeiro lugar. Meu Deus, é do que é da hora! Óculos de realidade virtual, isso. Pra quem tem óculos de realidade virtual, que nem eu tenho esse óculos de papelão. Gente! Aí dá pra eu pôr o meu celular com óculos de papelão, e aí eu vejo como se fosse cinema mesmo. Que lugar é esse? Vocês reconheceram que lugar é esse? É da Liberdade, eu acho. A Estada da Liberdade. A Estada da Liberdade. A Estada da Liberdade fica onde, gente? Ela fica onde? Nova York. Ela tá com água, ela tá no meio da cidade, onde que ela tá? Tá no meio da água. Como é que chama aquele negócio quando a gente tem uma situação de terra que envolve uma ilha? Ilha, 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 ilha. Então, a Estada da Liberdade, ela fica, gente, nessa ilhazinha. Alguém sabe alguma curiosidade sobre a Estada da Liberdade? Eu sei que a Estada da Liberdade foi um presente da França, eu acho, né? Isso! Muito bem! Foi mesmo, eu não lembrei. E hoje em dia, ela é até uma das maravilhas do mundo, né? Ela virou um marco dos Estados Unidos. Assim que nem no Brasil, a gente tem o Cristo Redentor, né? Esse primeiro foi muito fácil. Esse primeiro foi muito fácil. Agora, quero ver o próximo que vocês vão conhecer. Vamos pro próximo. Isso daí é lá em São Francisco. É a maior parte dos Estados Unidos, São Francisco. É, eu sei. Eu conheço o negócio aí. Eu conheço. E lá é a ponte com o mais índice de suicídio do mundo. E o nome da ponte é Golden Gate. Traduzido seria Portão Dourado. Imagina essa estrutura. Por isso daqui, ó, não cair. Vamos pro próximo. Eita, masqueira! Quem sabe esse? Eu nunca nem vi. Grand Canyon. Isso, Grand Canyon. Mas também, é o maior Canyon que a gente tem. É uma paisagem incrível. Olha o tamanho desse negócio, gente. Tem um jogo no Playstation 4 chamado Red Dead Redemption. Ele se passa bem antigamente na época de Cowboy. Aí tem o Grand Canyon. Lá era o meu lugar preferido. Só que lá é diferente. Lá é fronteira com o México. Tô falando que videogame também é cultura. Vamos pro próximo. Eu falei que ia ser feio. E esse daqui? Não sei o nome. Aí não é onde o presidente Lincoln... É a Casa Branca. É a Casa Branca. É a Casa Branca. E a Casa Branca fica encorçada. E a capital dos Estados Unidos... Eu nunca nem vi. Nunca nem vi. Washington. Washington. Isso! Então é a White House, a Casa Branca, que fica em Washington. Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas nunca nem vi. Não parecia... Não, mas agora, meu. Tá sendo apresentado. Prazer de conhecer. Então, por enquanto, tá o Trump aí, sentadinho, bonitinho. Mas ano que vem vai estar o Biden. Uhul. Né? Esse é o último. Não tenho a mesma ideia. Professora, esse jogo tem um GTA, só que eu não lembro o nome. Tem aquela montanha com a cara dos presidentes. Eu sei o que o que é, mas eu não lembro o nome. Chama Montage. Montage. Tem uns filmes que eles colocam o pessoal pichando e tal. Fala aí. Esse monte, eu acho que vai aparecer no próximo GTA e aparece no Simpsons. É meu episódio preferido de Simpsons. Ah, aparece. Aparece também na Barbie, só que com a cara dela. Nós poderíamos fazer uma viagem virtual pra vários outros pontos turísticos. A gente tem, por exemplo, o letreiro de Hollywood, Las Vegas, também, né? É um lugar bastante badalado. Então, tem um monte de coisa que, se a gente quiser, dá pra você conhecer pela internet mesmo, né? Mesmo que a gente... Muito legal, isso, gente. Então, vamos lá. Bora? Let's learn. Vamos aprender um pouquinho sobre alguns fatos sobre os Estados Unidos. Tá em inglês, mas vocês vão conseguir ver esse frato. Esse é o objetivo real. Então, vocês vão ver que aqui no cantinho direito tem uma barrinha de rolagem, tá? É só vocês irem descendo a barrinha de rolagem que vai vir informações. Ó, então vamos lá. Aqui começou. O nome do país, né? O nome oficial é United States of America. Então, Estados Unidos da América. Beleza. Aí eu vou descendo aqui. Primeira informação que ele vai dar é location. O que é location? Essa palavra é fácil. Localização. 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 Perfect. Gente, quando uma palavra é igualzinha ao português, é aquela palavra que você bate o olho, ela lê uma palavra em português e você já sabe o significado. Isso a gente chama de palavras cognatas. Então, toda vez que você ouve um professor falando assim, ah, procura as palavras cognatas no texto em inglês. Ele está falando que você procura a palavra que é igual ao português. Tipo essa. Você bate o olho e você já vê que é a localização, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, gente, tem o desenho do mapa, tá? Então, onde está do verde escuro é os Estados Unidos. Gente, mas peraí. Me explica. Por que tem dois lugares no mapa marcado de verde escuro? Tem dois Estados Unidos? Alasca. Isso. Tem umas outras ilhazinhas que também está de verdinho. Também pertence aos Estados Unidos. Essas ilhas são o quê? O Havaí, tá? Que o Havaí também pertence aos Estados Unidos. Embaixo dos Estados Unidos está o México. E em cima dos Estados Unidos está que país? Está escrito aqui nessa telinha. Canadá. Norte, América e continente. Tudo palavra cognata. É palavra que parece com português. México, Canadá. Igual assim isso. Aí está lá. South. South. Sul. México. E North. Norte. Canadá. Beleza, gente. Está escrito em inglês, mas ela entendeu tudo. Que information. Algumas informações chaves. Então, você está falando que a language é o English. O que é isso? Traduzir. É a primeira linguagem. A linguagem principal. Isso. Isso. No português a gente fala língua. Porque no português, linguagem e língua é um pouquinho diferente. A língua materna deles é o inglês. Por quê? Porque pode ter outras pessoas que falam outras línguas dentro dos Estados Unidos? Sim. Mas a língua oficial... Tem muita gente lá que fala mexicano por causa que vem refugiado para lá. Ótimo exemplo. Sala espanhol, gente. Vamos lá. Próxima informação. Ele está falando que a capital é o Washington D.C. Outra palavra cognata. A capital é o Washington e o... Que nem no Brasil, a nossa capital, né? Onde está lá o presidente, o Instituto Federal. E lá nos Estados Unidos é o Washington D.C. O que é esse national aí? Vem essa outra palavra. O que vocês acham que é que seria isso com a áudio aqui? Vê se alguém adivinha. O que é essa musiquinha aí? O que é essa música? É o hino dos esforços. E no nacional, e no nacional, e no nacional, e no nacional. E no nacional, e no nacional, e no nacional. Eles são muito brancos. Imagina os Estados Unidos, que bonitos. E o mouro e a frase deles em God is France. Então, nós confiamos em Deus. Acho que mudou muito o negócio da escola, porque eu lembro quando eu estava no céu, né? Eu sempre entrava, colocava mochila, a gente sempre ficava no corredor e cantava em nacional. Verdade. Ai, caralho. Eu não cantava na minha antiga escola, e fui para a liturgia três vezes. Mas vocês sabem que o hino do Brasil, isso é uma coisa que a gente como brasileiro pode se orgulhar. Que é um dos hinos mais bem elaborados, mais bonitos mesmo. Quais são as religiões? As religiões. Então, aqui são algumas das principais religiões, tá gente, que tem. Pode ter mais? Pode. Então, essa primeira religião é o quê? Católicas. O segundo é o quê? Protestantes? Mas tem também judaísmo, budismo e muitas outras. Bem, aí aqui algumas informações, né? Então, population, né? É bem pequenininho. População. Economia. Economia. A currency. É o dólar. A moeda deles é o dólar. Cultura. Então, a cultura deles, principalmente, western. Western é ocidental, tá? Então, é a cultura ocidental, mas ela também é influenciada pelas culturas. Cultura africana, dos indígenas, que são os nativos americanos, também influenciada pela cultura asiática, polinésia, da América Latina, tá? E aí vem aqui um outro aspecto importante da cultura, né, gente? O cinema, também muito conhecido por Hollywood, teve um impacto muito profundo na indústria de cinema do mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos também é muito conhecido por esse lugar aqui, ó. Alguém sabe o nome desse lugar em português? Tem um avanço científico e tecnológico muito grande na cultura, o que resultou na criação de muitas inovações modernas. Por exemplo, coisas que surgiram lá, né? A lâmpada, o avião e até o iPod. Tudo nasceu lá nos Estados Unidos. Mas o avião não foi aqui no Brasil? Então, pra eles, eles acham que eles não tentaram o avião. Eles acham que a América é um país, gente. E aí, galera, deu pra aprender alguma coisa nova hoje pros Estados Unidos? Sim. Sim, muito legal isso. Deu. Então, vê se vocês acham aí nesse site, pelo mapa, o tanto de casos de mortes que tem de coronavírus lá nos Estados Unidos. 60 milhões de casos e 1 milhão de pessoas e pouco de mortes. 59 milhões de casos e 1 milhão de mortes. Vamos ver o do Brasil agora? Mais de 169 mil mortes. É, passou na TV. Mas o primeiro lugar que tem mais casos, que tem mais mortes, é os Estados Unidos. Depois vem a Índia e o Brasil. Ó, o Brasil deu uma subida no ranking. O Brasil agora tá em terceiro, né? Nesse ranking horroroso. Meu Deus! No mundo, tem 10 milhões. Eu pensei que o Brasil era o único que tinha mais casos. Ah, não. Os Estados Unidos, infelizmente, né? Tá na frente. Mas ainda assim, o número do Brasil é muito grande, né? Não é nada pra gente tá feliz que os Estados Unidos... É. É. Tá pior que nós. Eu não tô feliz. É, porque ainda tá ruim pra caramba. Do planeta inteiro, meu. Do planeta inteiro. O Brasil tá em terceiro lugar. Dos países que tem mais casos, com mais mortes. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ir lá no Coronavírus Estados Unidos, no Google Notícias, vão aparecer as notícias recentes, né? Que ele começa das notícias mais atuais. Então, nesse videozinho aí, ele falou o quê? Basicamente, confirmou todos aqueles dados que nós estávamos estudando. Que os casos estão subindo muito lá. Então, a gente tem Estado... Vocês sabem que cada Estado tem as suas próprias políticas, né? Então, tem Estados que estão apostando na testagem massa. Tem Estado que tem até toque de recolher. E eles estão falando que essa contaminação do vírus tá se dando principalmente pelas pessoas assintomáticas. Então, é aquele cara que acha que tá bem, aí vai lá pro meio da rua e tá contaminando. Na verdade, ele tá espalhando o vírus pra todo mundo. Muito semelhante com a gente aqui também. Então, hoje, até o final do dia, todo mundo manda as perguntas. O que acontece? Amanhã, eu posto lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou postar a ordem que vocês vão falar. Se tiver alguma correção no inglês, eu vou falar a correção, tá? E colocar a pronúncia. Tudo lá no grupo do WhatsApp. Bye, teacher! Bye, galera! Valeu, gente! Até a próxima! Até a próxima! 3, 2, 1! This is Frey News. I'm Jayden. And today, students from Frey Francisco de Monte Alverne Middle School are going to interview Gabriela. Hum! Gabriela is her son! She's a Brazilian student who's currently living in the United States. Meu nome é Jayden. E hoje, os alunos da MF Frey Francisco de Monte Alverne vão entrevistar a Gabriela e tem um convidado especial que eu filhinho o fofo dela. Ela é uma brasileira que hoje está morando lá nos Estados Unidos. A primeira pergunta eu vou fazer. Depois começam os nossos alunos, tá? Então, first question. Gabriela, where do you live? We know you live in the United States, but what's the name of the state, the city? Please. Well, I live in the New Jersey state. It's right next to New York. Uh-huh. Here we don't have, like, cities. We have, like, little towns. It would be, like, uh, bairros over there in Brazil. So, my town is called Monroe. Gente, que da hora. Ó, então, Lucas, você estava curioso para saber onde nos Estados Unidos que ela mora? Ela explicou. Ela falou que ela mora em New Jersey. Ela estava explicando que lá, eles não falam, assim, exatamente, sim, cidades. Eles falam mais towns, que seria tipo o bairro. Aí, ela explicou, então, qual seria o bairro também dentro de New Jersey que ela mora. Bem, minha prima também mora em New Jersey. Agora, ela é a Rafaela, senhor. Oi. Olá. Oi. Você está maravilhosa. Você conseguiu. Olá, meu nome é Rafaela. Minha pergunta é, como você é? Perfeito! Arrasou, Rafaela! Então, a Rafaela perguntou quantos anos que ela tem. Aí, eu não vou traduzir. Vou ver se vocês conseguem adivinhar só ouvindo ela. Por favor? Eu tenho 30. 30, você? 30? 30? Quantos anos que ela tem, gente? 30. Acertaram? 30. Perfeito! Então, Rafaela, cadê o seu thank you para a Gabriela? Thank you. You're welcome. Perfeito! Now, it is Lorena's turn. Lorena, please. Oi. Oi. Hello. My name is Lorena. How old is your talent? Então, vamos lá. A Lorena perguntou quantos anos que esse filho fofíssimo dela tem. Gente, eu tô nervoso. He's one and a half. O que será que é isso? One é o quê? Um. Um. Ele tem um mês. Um ano e meio. Olha que fofo. Ai, que desfecho. Thank you. Thank you. Ah, o Ismael tá perguntando. What is your son's name? What is your baby's name? His name is Caleb. Tem um nome já chique, ó. He's left. I think that the Brazilian version would be Caleb. Now, it is Luisa's turn. Luisa, are you there? 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Hello. My name is Luisa. I'm 12 years old. And my question is, what is the current situation of COVID-19 in the US? Uhul. Arrasou. Então, a Luisa perguntou. Qual que é a atual situação do COVID-19 aí nos Estados Unidos? Gabriela, please. Well, it's not really good. Um, it was getting better, like, couple months ago, but now it's, all the cases are going back up. So, we're looking to see if the government is going to close the business. We're trying to do social distancing and see what's going on, but... And, as you can see on TV, she's talking about this, all the cases are going to go up. So, what they're doing is maintaining social distancing. So, what they're doing is, all the cases are going to be closed? So, what they're doing is, all the cases are going to be closed? So, what they're doing is, all the cases are rising in the US. So, what they're doing is, all the cases are going to go up. And then, it's going back up. It's like the second wave, I think they're called. So, what they're doing is, all the cases are going to go up. E minha pergunta é, como é morar nos Estados Unidos agora, no meio da pandemia? Gabriela, por favor. Eu acho que vocês concordam com ela. Ela falou que não é fácil, né? Estamos vivendo aí esse momento de quarentena, não é fácil. Entendo que não é fácil e que não é divertido. It's no fun. Eles também não gostam. They don't like it. O marido dela é único que está trabalhando e aí o que tem para fazer é ficar em casa. Então eles praticamente ficam aí em casa e só saem quando é para fazer compras. Essas coisas assim do dia a dia. Então é isso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Cadê seu? Thank you. Thank you. Perfecto. Então agora é Beatriz turn. Beatriz Flores. Hello, my name is Beatriz. I am 12 years old. My question is, do you think the US social distancing rules are rigid or not? Are they respecting each? Because in Brazil it looks like we are not respecting it very much. social distancing. So like I said, here every state has different rules, different laws about it, so I can only tell what's happening in New Jersey because I don't know about the other states, but here in New Jersey, they're not very strict. We have to use masks on the stores and like closed spaces. That people respect because you have to, otherwise you can't go in the store, but as far as social distancing goes, not so much. people still go out, people still go to the beach, well now it's cold, but in the summer everybody was going out, people are going to restaurants, some people do, which is great, but it's not really strict here. Gente, que interessante, então ela de novo ela frisou que cada lugar dos Estados Unidos tem as suas regras, tem as suas leis, então ela está falando sobre o lugar onde ela mora, que é New Jersey. Lá, na opinião dela, não é muito rígida, né, não é muito rígida essas regras do distanciamento social, o que eles têm é a obrigatoriedade de usar máscara, que nem a gente aqui, né, usar máscara nos lugares fechados, dentro dos comércios. Pelo que ela observou, tem aquela galera que respeita, mas tem também aquela galera que não está seguindo, assim, muito certinho o distanciamento social, então que nem a gente também tem aquele pessoal que está saindo, indo para a praia, indo para os restaurantes, né, então fica aí meio dividido. Então, cadê o seu thank you? Thank you. You're welcome. Now it is Rudy's turn. Hello, my name is Rudy, are people getting back to school and work? Aí, é muito bem, Rudy, ele perguntou se as pessoas estão voltando para a escola, estão voltando para o trabalho, como é que está aí. Some people didn't stop working, like my husband, because he has to be there, because he works, like, doing stuff, and he doesn't work with computers. I feel like people that work with computers are still working from home. Like I said, in the summer, which was, like, a couple months ago, people were going back to work, because the cases were going down. Now, I think everybody's still going to work, I don't know how it's going to be from now on. Well, for schools, here we have mostly public schools, we don't have private ones, like we do, but it's, like, more people go to public school. Each town has their own public school, and each town decides if they're going back, if they're going online. So, I'm not sure how to answer that, because my son doesn't go to school, but what I know is some people are going, like, a couple days a week to school, some are going 100% online, some families decided to go homeschooling. Like, everyone is different, I don't have, like, one answer for that question, it's, like, crazy. Então, ela falou primeiro, né, pergunta duas coisas, sobre o trabalho e sobre a escola. Sobre o trabalho, ela falou que tem gente, né, que por conta da profissão nunca parou de trabalhar, né, como, por exemplo, o marido dela, que ele trabalha fazendo as coisas, então ele estava sempre, continuou indo, né. O que parece é que essas pessoas que mexem com essas coisas de computador, nessa área da tecnologia, esse pessoal continua trabalhando de home office, continua trabalhando de casa. Mas que sim, o pessoal tem voltado a trabalhar, mas aí a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né, como é que vai ficar daqui pra frente. Mas o trabalho é isso daí. Sobre as escolas, ela estava explicando que, então, que nessa pequena town, nesse bairro, em cada bairrozinho tem a sua escola pública. Normalmente, essas towns têm autonomia pra decidir, né, cada um faz a sua decisão a respeito das suas escolas. Então, ela não sabe tanto porque o filhinho dela ainda não vai pra escola, ele ainda é muito pequenininho, né, mas o que ela sabe é que tem vários tipos. Tem aquele pessoal que tá indo alguns dias presencial na escola, tem aquele pessoal que tá totalmente online, tem gente que pegou pra estudar em casa, então, 100% tudo em casa, então, tem todos os casos e valia bastante, dependendo do lugar dos Estados Unidos que a gente tá falando. Cadê o seu... Thank you, Rudy! Escreveu, he wrote. Thank you! You're welcome! So, now it is... Naomi Stern! Hi, my name is Naomi, I'm 12 years old and my question is... Many artists are back to recording songs and videoclips. What are the safety measures for making music during the pandemic in the U.S.? So, everyone knows, Naomi loves music. Todo mundo sabe que a Naomi adora música, então a pergunta dela foi sobre música, né, o que ela tem curiosidade de saber. Então, a Naomi falou assim, que muitos artistas, eles já estão voltando pra gravar suas músicas, gravar seus videoclips. Mas qual será que são as medidas, então, que o pessoal tem pra fazer música na pandemia? Um, I'm not 100% sure, because I'm not that into music, you know, what they're doing behind the scenes. What I know is from a show that I watched, that it was like a reality show, like a baking competition. And what they did is that they quarantined everyone that was in the show, quarantined for 14 days. They recorded everything, and then they stayed, like, over there for the whole duration of the show, and then they went home. They're probably using masks and doing COVID tests, but that's just my personal guess. I don't have that information. Naomi, nós não somos especialistas de música, não! Ela deu um exemplo de um show que ela assiste, que é tipo que nem aquelas competições de culinária que a gente tem aqui, o Bake Off, né? Então, ela falou que esse show que fizeram a gravação, como é que foi o procedimento? Pra fazer a gravação desse show, ficou todo mundo em quarentena, né? Durante todo o processo de gravação desse show, o pessoal ficou ali em quarentena. E ela também imagina que eles estão seguindo essas regras que a gente tem, né? Fazer os testes de COVID, colocar máscara. Então, esse aí é um exemplo, porque realmente a gente curte música, mas é difícil saber o que tá acontecendo por trás, né? Das cenas. Então, ela trouxe esse exemplo aí, super legal. Já pensou, meu? Se você virar um ator, você tem que ficar de quarentena até terminar de gravar o filme. Já pensou, ficou assim? Thank you! Thank you! You're welcome! So, now it is Henrique Stern. Oi, bro! Manda bala, Henrique! Hello, my name is Henrique. Do America listen to rap music very often. Thank you! Então, tá aí, você já viu, só tem uns fãs de música aqui. So, Henrique likes rap music very much. Ele adora música de rap, né? E já que a gente tá falando dos Estados Unidos, ele queria saber se toca, né, música de rap no rádio, se o pessoal escuta rap. Yeah, yeah. Um, some people do, I personally don't. Yeah, he plays a lot in the radios, and I suppose people listen to it and like it a lot. I just don't. Então, sim, Henrique, a reposta passou a pergunta. Ela falou que algumas pessoas escutam, outras não, vai da preferência, né? Mas que toca, sim. Muito happy no rádio. Cadê o seu thank you, Henrique? Thank you! You're welcome! So, now it is Isabela's turn. Isabela, please. Hello, my name is Isabela. I travel with Oji. My question is... How are Americans spending money during this COVID-19 pandemic? Opa! A Isabela já foi no ponto chave, gente. Money, money, dinheiro. Como é que os americanos estão gastando dinheiro aí nessa pandemia do coronavírus? I'm gonna talk about myself. I've never bought as many food. I've never bought so many food that I've been buying now on the Pazeguia. Sorry, sorry. Gabriela, please. Um, yeah, you would think that people would spend less money, but they actually spending a lot of money buying things online that they do not need because people are like bored at home. So they're buying a lot of stuff, especially like video games, for example. they're really high in price right now because everybody's buying. So, yeah, people are buying a lot online and all kinds of stuff. And it's pretty much it. We go to the store to do like regular grocery shopping, but people are spending all their money online with things they don't need. Oh, meu Deus do céu. Já ela já tá explicando, gente, que o pessoal tá em casa, sem fazer nada. Então eles estão, sim, fazendo muitas compras online, né? A compra, digamos assim, presencial é aquela que você vai no supermercado, você vai comprar as coisas do dia a dia, mas o pessoal tá comprando muita coisa online, principalmente assim, videogame, essas coisas que vai tornar a nossa quarentena aí um pouquinho mais fácil. Primeiro nós estamos perguntando as coisas do coronavírus, que é o tema do telejornal de hoje. Então pode falar o seu, thank you, Isabela. Thank you. You are beautiful. Oh, thank you. Agora it is Lucas' turn. Hello, my name is Luca. My question is, what about COVID-19 vaccines in the US? Então o Luca perguntou, o que vocês estão recebendo aí de informação, o que as pessoas comentam sabendo aí a respeito das vacinas do COVID-19 nos Estados Unidos? They're just talking about it and they're hoping it's gonna come this next year. Some people are not really willing to take the vaccine because it's still like being tested and everything, so people are a little afraid, some people can't wait to take it, so yeah, we're just waiting to see what happens, we know everybody's like working hard to get this vaccine, but yeah, we don't have anything yet. Ela tava explicando assim a respeito da vacina, né? O que tem sido falado é que eles esperam, né, que tenha uma vacina aí pro ano que vem, que já tá quase aí, né, nós já estamos em dezembro, e que tem várias opiniões, tem aquele pessoal que mal vê a hora, né, de sair com a vacina, tem o pessoal que tá aí acompanhando as notícias, né, vamos ver o que vai vir aí nos próximos episódios desse 2020 livro maravilhoso, cheio de sofrimento. Cadê o seu thank you, Luca? Thank you! Então, eles tiveram um feriado muito importante nos Estados Unidos semana passada, que é o dia de ação de graça. Aí o João perguntou, e aí, comemorou o dia de ação de graça, deu pra rolar, nem que fosse alguma coisinha pequena, já que nós estamos no momento da pandemia, né? Yeah, we usually, like, we have Christmas Day in Brazil, that everybody gets together and have a big meal. That's what we usually do here on Thanksgiving, we go to, like, our family houses, and we have a big, big turkey, and a bunch of dessert, bunch of delicious food, and we celebrate together. This year, we did it. We just stay home. We still make all the delicious food, but on a smaller scale. Everybody that I know didn't really do anything really big. Everybody stay on their own houses, with their own family. Yeah, for me, it was just me, my husband, and my son, and we say thanks for the things we're grateful for, and that was pretty much it. It was small, but it was so good. Normalmente, no dia de ação de graça, seria como se fosse o nosso Natal, né? As famílias todas se reúnem, fazem um monte de comida deliciosa, tem aqui um piruzão grandão, assim, né? O turkey. Só que aconteceu esse ano, por conta da pandemia, então foi uma celebração lá feita, ela, o marido dela e o filho dela, só ali dentro da casa dela. Foi uma celebração pequena, mas foi ótima, e teve, e não faltou a parte das comidas deliciosas, a parte teve, e todo mundo que ela conhece fez dessa mesma forma. Fez uma celebração, assim, com o pessoal que tá em casa mesmo, não fez nada muito grande. Foi por conta dos cuidados mesmo do distanciamento social. Cadê o seu thank you, João? Thank you. So now it is Natalia, sir. Hello, my name is Natalia. Até mandei no chat aqui. Hello, my name is Natalia. I'm 12 years old. My question is, you think the U.S., Brazil and everyone could win the fight against coronavirus if they work together? Aê, perfect! Então a Natalia perguntou, na opinião dela, você acha que os Estados Unidos, no Brasil, no Brasil, e todo mundo, eles poderiam ganhar essa luta contra o coronavírus se todo mundo trabalhasse juntos? Gabiela, por favor. Absolutely, sim. I think the most important role in all this should come from the government. government? I think if the government were more serious and talking more seriously, we have examples in New Zealand, for example, that they took it very seriously and they got really, really good results from it. Like, if the government could, like, educate people more. Então, para a sua pergunta, Natalia, ela falou que, claro que sim, né, que se todo mundo trabalhasse junto, a gente poderia, a gente conseguiria vencer essa luta contra o coronavírus. Aí ela estava explicando que, na opinião dela, também tem um papel muito importante dos nossos governos, né, se o governo ajudar nessa parte de educar as pessoas, aí a gente conseguiria. E ela deu o exemplo da Nova Zelândia, né, que lá eles levaram as coisas bem a sério. Thank you, thank you, bem baixinho, Natalia. Thank you. Vamos lá. Então, agora, em inglês, Arthur Stern. Go, Arthur! Hello, my name is Arthur. Hi. My question is, which is more important, life or economy? Oh, outra, outra pergunta chocante, né? O que que é mais importante? É a vida ou é a economia? É claro que, em primeiro lugar, é o Keyleth. Ele é o primeiro lugar de tudo. Não, é a economia. João. That's a really difficult question, because, of course, life is more important, but if we don't take care of the economy, we can afford life, the government should be, like, with all the tax that we pay all the time, the government should be able to support life during this pandemic and allow people to take care of themselves and not have to worry about the economy right now, to take care of us in times of difficulty. So, unfortunately, that doesn't happen, because of various reasons. But, yeah, life. 100% life. Então, 100% a vida é o mais importante, mas ela estava explicando a opinião dela, que a vida é mais importante, mas a economia também, ela é importante para ajudar a gente a viver bem, digamos assim. Quando esse dinheiro que a gente paga, né, nos impostos, eles deveriam ser usados para ajudar essas pessoas que estão tendo dificuldade agora, né, para que elas não tivessem tantas preocupações, afinal, essas pessoas que estão aí, né, que estão dizendo, são pessoas que nós votamos para poder cuidar da gente, né, cuidar do nosso país, das nossas cidades, do que tudo. Cadê o seu pinto, Arthur? You're welcome. Thank you. Perfect. So, now it is Gabriel Fernandes Stern. Hello, my name is Gabriel. I am 12 years old, and my question is, what is your motivation to learn English? Muito obrigada, Gabriel. O Gabriel falou assim, né, qual que foi a motivação dela para aprender inglês, né, quando ela começou a aprender inglês, e se ela podia dar alguma dica para nós, né, ela que já está lá nos Estados Unidos, tudo. I always had English classes in school, like you guys do. So, I always liked it. I always wanted to be able to understand, because most movies and songs that we watch and listen to in Brazil are in English. So, I always wanted to be able to understand without having to read, without having to look what the song is about. And I always wanted, it was just something that I always wanted to do. So, yeah, that was my main motivation, and I just kept, you know, looking and searching for ways to learn. What always helped me a lot was, again, movies and TV shows, songs. Mas, enquanto o K-Lab está lá, ela também tinha aula de inglês na escola. Ela queria ser capaz de entender aqueles filmes, aquelas músicas, que vocês veem, que a maioria é tudo inglês mesmo, né. Então, ela falou que em primeiro lugar foi isso daí. Ela gostava e ela queria, e aí ela foi procurando, foi pesquisando, tá vendo? Querer é poder, querer é poder. Onde ela está hoje. Se vocês se estortarem, se vocês querem, vocês conseguem. Vocês estão fazendo isso agora, tá? Cadê o seu... Thank you, Gabriel. Thank you. Perfect. So, now it is Ismael's turn. Ismael, please. Meu nome é Ismael, and 12th years old, my question is, What is your favorite country? So, Ismael perguntou, qual que é o país, qual que é o país favorito dela? E aí, gente, será que ela vai falar Brasil, Estados Unidos? Será que ela vai falar um outro país que nós nem imaginamos? I don't know a lot of countries. I just know pretty much Brazil and United States. It's difficult to say what's your favorite because you have good things and bad things everywhere. Of course, Brazil is the love of my life because I grew up there. And all my family is in there, everything I always knew, all the food that I love, everything is in there. But United States is my home now, and I have my son here, and I have my husband's family here, too. So, it's kind of half and half, 50-50. We have here, we have more safety, we have more opportunities. But in Brazil, we have love, we have family, we have the warmth of people that here we don't have. I think sometimes people think that United States, like, oh my God, it's so good to live there, but it's not always like that. We still have a lot of things that don't work very well here. I don't have a favorite one. I think I would miss either one if I went to the other. So, she was explaining that it's complicated to respond, right? She knows a lot more Brazil and the United States, because every place has good things and bad things. The Brazil is the place where she was born, where she was born, where she was born, where she was born, so it's always the love of her. But the United States, now, it's the house of her. So, she has a wife of her, she has a wife of her, she has a wife of her, so if she was for one place or another, she would have to be with a saudade. So, in the United States, she would have a saudade of the Brazil and in the Brazil, she would have a saudade of the United States. She was explaining that in the United States, it's more security, it's more opportunities. But in the United States, it's a family of her. In the States, we have a family of her, we have a welcoming individual. And she also said that in the United States, she also has to be support, she has to be with the difficulties. It's all a little bit of a joke. No, every place has two sides. What's your fault? Thank you, Ismael. Thank you, Gabriel. Ela é Andy Caleb. Oh, perfeito. Perfeito. A Michelle quer fazer uma pergunta. Fala, Michelle. Pergunta de mãe. Quantos meses o bebê dela tem? Um ano e meio, Michelle. Um ano e meio. Então, ele não nasceu durante a pandemia. Eu queria saber como ela está se sentindo em ter que ir ao médico. Essas coisas de levar a criança até o médico agora no meio de uma pandemia. Que é o que mais está me preocupando. Fazer o pré-natal durante a pandemia. Então, a Michelle, gente, vocês sabem, a professora Michelle, logo, logo ela vai ter um bebê vindo aí a caminho, né? Então, ela já está pedindo uma dica para a Gabriela. Como é que vai para o médico e tudo isso? Eu não fiz a minha pandemia. O que eu sei é que as pessoas não estão capazes de trazer ninguém. E, claro, usando as pessoas, o que eu sei, é que é da sua appointment. O que eu sei, é que eles estão tomando muito bem seriously um they have two two doors um someone comes to you uh ask if you had a fever if you have any symptoms of covid and if your answer is no you can come inside and then they take you right to a room where you just stay there and then the doctor comes with masks with gloves with everything but now we can only have one parent there so it's just a kid and a parent and one time he actually had a really high fever and we had to go um to see if everything was okay with him and then because he had a fever he didn't have covid test it yes and the doctor actually with the mask glasses and the cover like plastic cover over everything so she's talking a little bit about her experience with K-Lab this guy that is on camera she said that they will they will go to the hospital one month yes and one month not and they take a lot of seriously the cuidados so além of those nossos cuidados mesmo de máscara né também é restrito o número de pessoas que vai não dá para ir à família inteira né e acompanhar o bebê e aí ela tava contando por exemplo chega lá no médico tem lá duas portas então você não entra direto então nessa primeira porta aí eles vão checar se você tá com algum sintoma de covid vão perguntar vão medir sua febre aí se tiver tudo ok aí que você entra né e ela falou que teve uma situação que o K-Lab gente teve uma febre muito alta eu preciso levar ele para o médico né mas graças a Deus Deus graças a Deus não era por vídeo não era nada mas que nesse momento também ela viu todo o cuidado que se tinha né essa não era coisa super bem super fofo aí cheio de vida como vocês estão vendo na telinha aí da câmera obrigada Gabriela obrigada Gabriela e K-Lab por taking the time to talk with us it was great learning more about the united states about coronavirus about caring for children i hope my students and i can talk to you again so everyone let's say thank you to the two of them vamos dizer thank you pros dois hein thank you 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 galera eu vou dar um print quem tem câmera liga a câmera que eu vou dar um print eu vou dar um print quem tem câmera liga que eu vou dar um print olha da selfie olha da selfie olha da selfie ohhhhhh com o rito deles gente eu vou dar um cara vamos dar tchau para ele super obrigado Gabriela por você ter vindo aqui trazer a vida em LED junto você ter ocupado tanto ocupada ainda com criança por cuidar você veio aqui A gente ficou muito contente Obrigada, obrigada Então tchau, tchau Vamos deixar o K-Lab Descansar, bye 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 Olha ele ali Em pézinho já Que fofo Tchau Obrigada Pessoal, eu quero que vocês só deixem Aqui pra mim um depoimento De como que vocês Com o que vocês acharam da entrevista Vocês ficaram nervosas Acharam que foi mais fácil Da segunda vez Vai ser que nem eu falei A nossa última atividade aqui em 2020 Depois, tchau gente Hoje é o nosso último Nosso último dia aí Alguém quer deixar algum depoimento Fala aí Lorena Eu gostei Eu gostei muito do depoimento Foi mais fácil dessa segunda vez Que é da primeira A primeira foi a primeira entrevista Que a gente fez e tudo E é muito interessante As coisas que estão acontecendo lá Não as mesmas coisas que estão acontecendo aqui Tem algumas pessoas Que tem mais sensuado que aqui Na verdade aqui quase ninguém tem sensu Mas eu gostei muito dela A entrevista foi muito boa E a última aula nossa do ano Linda Arrasou Isabela Bom, eu gostei muito da entrevista Eu acho que essa foi melhor Porque tem gente que não gaguejou Assim, se sentiu mais à vontade A Gabriela, eu achei ela muito legal O filho dela também No começo eu pensei que era menina Eu confesso Mas a menina Ele é muito fofinho E eu também gosto de fazer essas entrevistas Porque a gente aprende mais Com diversão Eu gostei muito Eu achei muito bonitinho O filho dela Dá uma cara de morder Eu tô comendo Michelle, e aí? O que você achou deles? O que você achou deles? Pode falar a verdade? Pode falar a verdade Eu queria dar os parabéns Para o João Que teve coragem de falar Fez a entrevista Muito bonitinho Porque comigo ele era todo tímido Não gostava de falar Não gostava de participar Já melhorou bastante hoje Você participou da entrevista Depois você dá os parabéns para ele Manda um beijo para a sua tia Eu também consegui falar, Lorena Eu não esqueci Eu sempre esqueço, Gagê A Lorena gosta de falar Eu não gosto de falar da professora Eu gosto de falar Eu fiquei decorando Na outra entrevista Eu não consegui falar Você conseguiu? Nossa, vocês arravaram Na outra entrevista Eu tô continuando Mostrando A aula Nessa daí eu consegui falar Na outra não Isso é verdade A Rafaela estudou pra caramba A Lorena também E vocês arravaram Vocês não tiveram nem nenhum erro Vocês foram perfeitos Eu e a Rafaela Tava revisando aqui No Google Match Agora eu quero saber Estão com saudade da escola Sim ou não? Ah, ninguém Eu nunca quis voltar Tanto pra escola Igual eu quero agora Zoéra, eu tô Agora que vai entrar de férias Ah, é verdade É, eu queria estar Nas férias Que férias que estão a essa? Eu não posso brincar na rua? É Luísa, dá um depoimento aí De como você foi na entrevista Ah, eu fiquei nervosa É, aprender o meu idioma Saber situações de outros países Assim É bem legal esse tipo de coisa Assim Foi legal Eu gostei muito da entrevista Gente, isso aí Deixa eu ver Essa é a última aula de inglês? Sim, gente Por isso que eu tô pedindo Depoimento pra você Pra eu poder ter uma lembrança Pra eternidade aqui Eu queria falar de novo É, então Como é a última aula Obrigada por dar Essas oportunidades pra gente Pra gente conhecer Nossas novas culturas Né, assim E conhecer um pouco mais Do inglês E Obrigada por ser tão paciente Com a gente E Obrigada por tudo Sério Muito obrigada Obrigada, Tietchan A Tietchan tem mais paciência Com a gente E que faz mais tempo Com a gente Na verdade Também A Tietchan foi Sei lá A professora que Mudou de inglês Porque as professoras de inglês Não eram assim, né, Isa? Verdade Ela tem muita paciência Com a gente E é Linda Ai, gente Até me atraparei aqui Ai, que puta Eu gosto Eu gosto Tietchan Vou continuar mostrando meu gato Porque hoje é a última aula mesmo A gente não vai mais se ver Infelizmente Infelizmente A gente não vai mais se ver Rafaela, de novo Parabéns A Lorena Vou mostrar pro professor Professora Ela vai amar Ela vai amar Ela vai amar Parabéns Fala, Rafaela Eu treinei tanto Que agora Eu, tipo assim Agora tá na minha mente E assim Hello My name is Rafaela My question is Hello Jaryu Eu consegui decorar Em 15 minutos Eu não consegui decorar Em 15 minutos Eu decorei hoje Que eu tava com a Rafaela Trocando uma patata Pra ela ensaiando Não foi errado Assim me deixou orgulhosa A verdade Se não fosse a professora A gente não teria nem Tido isso, né Eu adoro Quando você e o professor Márcio Faz a aula assim Porque é mais legal Porque é como se a gente Tivesse Como se não tivesse Podemia Mas Vai ter erro de gravação Ah, vai ser Todos os vídeos Têm erro de gravação Todos os vídeos Têm Então bota pra gente Tchau gente Tchau Bye 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 Eu vou ser O último a sair Desta aula Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Tchau Eu tô muito feliz Que nessa aula Eu consegui falar Direito Sabe Viu que eu consegui falar Tudo tal Não gaguejei Não amarelei Um Três Dois Um Saí Então só pra explicar Que a gente vai entrevistar A Gabriela Mas pode ser Que o Caleb Faça uma aparição Especial Durante o treino Gente Por favor Não faz a ficha Passar vergonha Nessa entrevista Tá Então vamos lá Agora eu quero Tira isso Tira isso O que? Então vamos lá 3, 2, 1 Não gosto de aparecer em público Eu quero todo mundo Aqui na pele Do Meet Tudo bem Tudo bem Pode ser antissocial Só no dia da entrevista Que tem orgulho Sei lá Eu quero desenhar Aqui ó Pelo amor de Deus Que coração mais torto Mas enfim Vocês entenderam Ah não Eu sou ruim De desenhar Eu quero escrever Ah vou escrever aqui A feature É demais Sei lá Vamos escrever isso Claro né Tente eu vi uma obra de arte Só vê se você tá fazendo Uma baita obra de arte Abstrata Ah Natalia A feature É linda Nota 10 Pra vocês Você sabe Você já passou de ano Né Natalia E o meu feature Eu tentei fazer bandeira Dos Estados Unidos Só que tem um problema Tudo bem Ó a Naomi A Naomi conseguiu desenhar tudo Né Ela é uma artista Agora você podia fazer Que tem a Natalia A Natalia foi esperta Ela pegou a foto da bandeira Então tem várias histórias Tem uma falando Que entrou dentro dessas câmeras Que tinha as câmeras secretas Pode ser a hairballa Argentina Você pergunta Qual a capital dos Estados Unidos Os caras falam Nova York Meu Ok Nova York é uma cidade Super mega Super importante Né Mas a capital É Washington Agora vocês nunca mais Vão esquecer Que a Casa Branca Tá lá em Washington O turista também Não se jogava As caras lá embaixo Que é meio perigoso Né Meio não Muito perigoso O turismo é o que? O turismo é o que? Espera Professora Tá bom Fala Jesus Você ganhou A Lorena A Lorena não entrou Ela quer Ah meu Jesus Pobre Lorena Pobre Lorena Desculpa Lorena É que eu não tava Eu não tava na outra tela Então eu nem vi Gente eu percebi uma coisa Estados Unidos é um lugar Que eu não vou querer morar não Meu sonho é ir pros Estados Unidos Eu queria morar Eu queria morar lá Estados Unidos as casas é muito bonita A maioria das casas é aberta Todo mundo fica falando que Estados Unidos é um dos países mais bonitos Mas Portugal tem Barcelona E o presidente dos Estados Unidos é careca Eu não confio em carecas I try like hell to hide that ball spot folks I work harder Pitty eu só percebo que tá escrito uma ambulância em português Ah não é porque seria em espanhol Seria em espanhol Mas engraçado que você reparou Eu não tinha reparado Hoje 3 de dezembro de 2020 Os alunos do Freitas Opa gravando Então agora a gente começa Sorry Torcida pra Rafaela Torcida pra Rafaela Se ele quiser um companheiro eu trouxe aqui ó Gente Oh he's so cute He's so cute Hello Ele é muito fofinho Mas se eu sair da aula É porque minha internet aqui tá ruim viu Meu Deus Tá vindo o carro do ovo Eu tenho que desligar Sorry, sorry Pera aí Vou ter que falar rapidinho Now it is Woody's turn It is the guy selling eggs He's coming Jesus, o céu O Woody perguntou As pessoas estão voltando pra escola e pro trabalho Ui Não, não, não Stop Tem uns caras vendendo alguma coisa aqui Gente, não sei se é o carro do ovo Se é o carro das frutas Se é o carro do gás A gente vai sair da rua Cadê Naomi? Ela acabou de sair Próximo Ela acabou de sair Agora acabou de sair A Naomi voltou Ufa o nome Desculpa Desculpa Minha internet tinha caído Desculpa It's alright Sim Você tem que mostrar a cara Fazer um hello Mandar Mandar um É professora Minha situação aqui tá difícil Eu não vou poder ligar a câmera não Tá difícil Henrique Are you there? Não foi o Henrique Henrique? Oi pro Manda bala Henrique Oi pro Meu nome é Hello Meu nome é Henrique Os Estados Unidos Oh Ele é back Gabriela Don't worry Everyone loves Caleb A respeito das Do covid-19 Nos Estados Unidos Oh Ele vai É leite? É leite? Eu vou ficar quietinho Gente, estou muito quietinho É ok Você não precisa ser frio Que fofo Ele é tão fofo Eu acho que ele vai ficar sentado na cadeira dela agora Ele vai ficar sentado na cadeira dela agora Ele é o nosso entrevistado Ele é o nosso entrevistado Gente, o motor Agora nós vamos entrevistar ele Hello Michelle Teacher Michelle came Olá, boa tarde Bom dia, né? Bom dia Michelle Michelle To soon have a baby as well A Michelle logo logo vai ter um baby também, hein? Cuidem da Michelle Pergunta Agora não é que a Michelle está grávida? Pergunta Olha a atrasada na nossa conversa Daqui a pouco nasce o bebê da Michelle e você não está sabendo Não, eu não estou sabendo Parabéns Quando é que vai chegar a hora do João? João Souza Stern João Souza Finalmente Tchau Vou sair Não se importa com ele Ele gosta de fazer esses tipos de jovens João? Ele só vai responder daqui a três anos, professora João Souza Não é pra você fazer essas brincadeiras na frente da convidada, não, meu Deus Sim, senhor João Hello Hello Meu nome é João Natália Depois de três anos, acho que a Natália saiu Apaga a conversa Apaga a conversa Apaga a conversa Não, meu Aí a Natália A Natália está aí Eu te vi, Natália A Natália está aí Tá aqui, tá aqui Thank you Tchau, posso sair agora? João You're going to stay here Você vai ficar aqui Vamos lá Estamos falando de aprender inglês Estou falando de governo, não Se eu falar de governo, nós vamos ficar de presquisa It, eu posso mostrar meu gato para o filho dela? O gato? Pode Pode? Vai aqui Vou virar a câmera Sim Miau, miau Não é meu gato? Agora é meu gato Ele quer ração Vou por ração para ele Quem quer ração? O filho é da Gabriela? Cada coisa que você fala Obrigada Gente, eu não sei que o professor estava grávida Lorena Você está fora, meu Jesus Você está fora, menina Gente, eu adeiro O que vocês acharam? Tchau, vou sair Adeus Tchau Oi Bora fazer chamada mais tarde? Eu te vou sair Um beijo para você Um beijo Eu vou ser o último a sair dessa aula Olá, Gabriela Congratulations See you later Tchau 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 E aí